Um grave acidente de trânsito na RO383, envolvendo um carro e uma motoneta bis entre os municípios de Santa Luzia e Alta Floresta do Oeste, resultou na morte de uma pessoa. O fato ocorreu no início da noite do último domingo. O motorista do carro teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, ocasionando a colisão. Segundo a polícia, a moto, que era ocupada por três pessoas da mesma família, seguia pela RO383 sentido ao município de Alta Floresta do Oeste, quando colidiu com um veículo Gol, que seguia no sentido oposto. Com o impacto da batida, o condutor da moto morreu na hora. Já as outras duas ocupantes da motocicleta, sendo uma mulher e uma criança de apenas sete anos, tiveram vários ferimentos e foram encaminhadas ao hospital. O motociclista foi identificado como Adriano da Costa, de 28 anos. O motorista do automóvel não se feriu. Populares que passavam pelo local acionaram a polícia militar, que controlou o trânsito até a chegada da perícia. O estado de saúde das outras duas vítimas que estavam na motocicleta é considerado grave.